Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! Dinossauros na lama! Ia-hou! Nossa, olha o tamanho desses dinossauros que estão aqui na lama, pessoal! Olha, são enormes, hein? E aqui tem dinossauros carnêvoros e dinossauros herbívoros bem legais! Mas e aí, pessoal? Então vamos lá? Haha! Como sempre, né? Vamos lavar todos esses dinossauros que estão sujos de lama! Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também! Haha! Claro que sim, né? Então bora lá! Esse dinossauro aqui é o Parasauro Lofo! Nossa, um mini dinossauro, pessoal! Olha o tamanhinho dele! E esse mini dinossauro aqui é o Velociraptor! Nossa, bem bonitinho, né? Haha! Vou deixar ele aqui em cima do Parasauro Lofo! Nossa, bem bonitinho! Esse dinossauro bem grandalhão e coloridão aqui é o Triceratops! Nossa, bem bonito, né, pessoal? Nossa, bem bonitinho! Nossa, bem bonitinho! Esse dinossauro aqui é o Brachiosauro! Nossa, ele tem um pescoço bem comprido, né? Nossa, bem bonitinho! Nossa, bem bonitinho! Nossa, bem bonitinho! Nossa, bem bonitinho! Esse dinossauro aqui é o Maiasauro! Haha, eu achei esse dinossauro super legal, pessoal! Nossa, bem bonitinho! Esse dinossauro aqui é o Chumossauro! Nossa, bichinho amarelão, hein? Olha só! Música... Música... Esse dinossauro aqui é o Barapassauro! Top demais, né? Música... 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 Esse dinossauro aqui é o Ampelossauro! Música... Ai, olha só o que ele faz! Ah, você aperta o rabo dele! Olha só, ele dá várias mordidas! Música... 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 Olha só que dinossauro fofinho, pessoal! Haha, mas ferozinho, hein? Esse aqui é um bebê carnotauro! Música... Música... Opa, haha, será que esse aqui é um dinossauro, pessoal? Haha, vamos ver, né? Música... Música... Que viveu na mesma época dos dinossauros, mas ele não é dinossauro não, tá bom? Música... Esse tubarão é bem bonitão, né, pessoal? Haha, mas ferozinho, são demais, hein? Música... Esse dinossauro lindão aqui é o quentrossauro! Música... Música... Nossa, bonito demais esse quentrossauro, hein? Música... 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 Olha só o que ele faz, pessoal! Você aperta aqui, ó! Música... 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 E agora é a vez do dinossauro zancadão, pessoal! Música... Olha a cara dele! Música... E esse dinossauro zancadão aqui, haha, vocês já conhecem ele, né, pessoal? É o brontossauro! Ah, ele só vive assim, ó, zancadão! É porque ele não gosta de lama, pessoal! E olha só a cara dele! Hahaha, deixa de ficar com essa cara, seu zancadão! Eu já te lavei, você não tá mais sujo, não! Ah, mas não adianta, pessoal! Eu acho que ele já nasceu assim, hein? Hahaha! Nossa, olha a cara desse dinossauro! Com a boca cheia de dentes bem pontutos! Ah, bem afiados, hein? Música... Nossa, olha que dinossauro ferozão, pessoal! Esse dinossauro aqui é o Tiranossauro Rex! Haha, todo branco e super feroz! Tiranossauro Rex! Nossa, esse dinossauro aqui também não fica pra trás não, hein, pessoal? Ele é super feroz! É o Indorápido! E ele é bravão demais, olha só! Haha, top demais, hein? Hahaha! Ah, podem dizer! Um dinossauro muito da hora esse, não é? Olha só mais um pouquinho como ele é feroz! Nossa, só mordidão, hein? Haha, pois então é isso, meus amigos! E eu vou ficando por aqui! Haha, como sempre, né? Com esses dinossauros super da hora! Super legais! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Haha! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!